Pelo jeitinho que o senhor Anésio está me olhando, ele não me engana não, viu? Pode ser que engane vocês aí, mas eu ele não me engana. Opa! Tomar uma geladinha, vô? Tomar uma geladinha? Boa! Ei, você quer nem saber. Não vai? Não, vô, obrigado. Não vai? Não, não, obrigado, vô. Deus do céu. Vovô, quer uma azeitoninha também? Quer uma azeitona? Não. Eita que vai mandar uma geladinha, hein? Opa, nós, hein? Ó. Ih, rapaz. Ó. Começando a segunda-feira bem, hein? É. Começando a segunda-feira daquele jeito, hein, vô? Uh, coisinha boa. Vê um pouquinho, você não quer? Não quero, vô. Obrigado, viu, lindo? Obrigado. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, eu nunca mais vou tomar bebida alcoólica. Se Deus quiser. Não sei, não sei até quando eu vou conseguir ficar postergando isso. Mas a missão já foi dada. Eu vou conseguir me afastar do álcool. Vovô. E eu? Olha os passarinhos. Olha. Olha o que é passarinho, velho. Ah, foi embora. Não, tá fazendo um tropego. Vovô. Eu tenho uma missão. Sai ninguém, Covid. Eu tenho uma missão. Que é nunca mais beber bebida alcoólica. É conseguir. Mesmo pouco que eu bebo, uma cervejinha de vez em quando, um choppinho. Mesmo assim, eu quero zerar. Ficar no zero. Por quê? Porque não faz bem pra saúde. Mas é difícil, viu? Um choppinho de vez em quando, um golinho. Tem que sair uma coisa que eu vou te falar a verdade pra você. Pode falar, hein? O pessoal tá tudo ouvindo aqui. Eu, na minha opinião, que nem eu, na minha vida inteira, nunca fui de tomar cerveja. Não. 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 Era muito pouquíssima. Ah, é? Muito pouquíssima. O que que você tomava? Tomava uma pinguinha pequenininha também. Pequena. É. Qual mais? Um vinho. Um vinho. Um vinho também. Vinho não tomava muito, não. Ah, não? Tô tomando agora. Ah, é? Agora não. Já faz tempinho que eu tô tomando um pouco de vinho. Um pouquinho de vinho. Mas eu não tomava. O que eu tomava muito era, meu Deus, como é que era, uma bebida branca. Bebida branca? Bebida branca e clarinha. Cachaça. Cachaça. Não. Vodka. Acho que é vodka. Ah, é? Você era da vodka? O que que eu tomava? Gin. Mas não de muito. Não de muito. Um pouco, não é? Ia nos baile. É? Quando eu não tava tocando, eu ia nos baile. Então eu tomava. Bom. Então, mas nunca fui de beber, não, de dizer coisa exagerada. Não, 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 não. Coisa muito difícil ficar tonto. De beber, não, 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 não. Então, o que quer dizer? Que graças a Deus eu levanto a mão pro céu. Amém. Que eu nunca fui uma alcoólatra. Nunca foi, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu abençoo. Deus que me abençoe. Isso. Então, quer dizer que eu não sou uma pessoa alcoólatra. Não. Não, eu nunca fui, nunca na minha vida. Porque eu vi a situação dos meus tios também. Braba. Tinha dois tios, que eram bêbados. Bêbados. Então, quer dizer que aquilo trazia benefício pra gente. É. Que tipo de benefício? Benefício. Você não ia entrar em... Tinha uma turminha tomando bebida e você ia entrar ali e tomata. Não. Não. Não, não. Então, quer dizer que você estava sempre beneficiado. Ah, entendi. É, nunca fui de bebê. Não, graças a Deus. Nunca, 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 nunca. E eu levanto a mão pro céu. Porque se fosse que eu fosse um alcoólatra, assim, as coisas assim, eu não fazia o que eu fiz. É, não ia fazer. De jeito maneira, porque eu ia beber tudo. Beber tudo. Então, graças a Deus, eu levanto a mão pro céu. Você sempre foi uma pessoa responsável. Sempre. Graças a Deus. Pode tirar a máscara. Você vê como que a gente é respeitado. É, respeitado. Isso mesmo. É. É. Não foi cara de bebê, não. Então, quer dizer que a gente é respeitado. É respeitado. Do quanto é lugar que eu entrei, eu sempre saí bem. Opa. Muito bom. Levanta a mão pro céu. Levanta a mão pro céu. Que, graças a Deus, eu fiz o que eu queria fazer. Amém. Amém, irmão. Muito bom. Ajudar meus filhos, ajudar meus filhos, que eu ajudei muito bem. Era um... A gente achava que era um dever da gente. E era, porque eu, graças a Deus, sempre ganhei bem. Nunca ganhei mal, não. Sempre ganhei bem. Você ganhou bem, irmão? Quer dizer que... Seu ordenado era bom? Seu ordenado era bom? Meu ordenado era bom. Sempre foi. Sempre foi bom? Sempre foi bom. Sempre ganhei. Ganhei dinheiro a reuniria. É mesmo? E ajudava os filhos, outras pessoas que precisavam, ou qualquer coisa assim, eu ajudava. Mas o mais é que eu fazia era pra família, né? Pra família da gente. Então, ajudava o que a gente podia ajudar, ajudava. E a gente fica tudo contente, porque nenhum paga no véu. Amém. E, graças a Deus, na hora que eu for embora, eu e a mulher, eu deixo qualquer coisa aí pra vocês ainda. Amém, irmão. Tanto o grano, como o capital. É. Ovô, você olhando pra tudo isso, você olhando pra tudo isso, você dá como missão cumprida. Opa. E o que você acha que hoje, com a sua idade, né? Oitenta e quatro anos. O que você pode agregar pra cinco milhões de pessoas? Porque tem cinco milhões de pessoas que gostam de você e te acompanha todos os dias. Não, isso aí, isso aí já é outro tipo de... Trabalho. Trabalho pra gente. É outra coisa. O que você acha que você pode fazer por essas cinco milhões de pessoas? Ah, nada. Como nada, vô? Não, o que eu devo de fazer pra eles é esse. É a gente contar as nossas piadinhas, agradar a eles, tudo, pra acompanhar sempre. E a voz da experiência, os conselhos do vovô Anésio. Perfeitamente. Quanto conselho que eu dou. Não é? É. Isso aí tudo entra no nosso trabalho. Isso, entra no nosso trabalho. É. Que fofo, né, gente? É, Caio. Eu te falo uma coisa pra você. Não posso reclamar da minha vida, não. Não, né? Não posso reclamar, não, porque... Ajudei sempre que eu pude. Pra minha família, tudo. Isso aí eu já era, que eu estou acostumado. Igual agora. Pegar meu pagamento e entregar. Entregar pra minha mãe. Meu pagamento. Quando eu era surteiro. Aí depois. Mais ou menos. Acho que uns sete, oito meses, mais ou menos. Aí eu falei pra minha mãe. Falei, ah, mãe. Agora eu vou me casar. Então agora eu vou parar de ajudar aqui. E aí fui comprando tudo o que era preciso. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, Caio. Uma coisa que me cortou o coração também. O que, avô? Nós ia casar tal dia. Eu cheguei pro pai da dona Elza aí. E eles tinham alugado uma casa. Em Jundiaí. E eu mudava pra ela. Eu cheguei ali e falei, O senhor, o senhor, o senhor vai mudar mesmo. Vai ajudar aí tudo. Já tem a casa alugada, tudo. Eu pago o aluguel do senhor lá. Eu pago. E tudo que o senhor precisar aqui, eu pago tudo que for preciso. Faço as festas, tudo direitinho, sem um probleminha de nada. Ele falou, não, eu vou mudar. Aí então eu precisei fazer as festas aqui com nós. E foi tudo o que eu paguei. Em Jundiaí. Hã? Em Jundiaí. Em Jundiaí. E depois outra. E todos os pessoal que era daqui. Não pôde ir. Não pôde ir. Quantas pessoas. Que chato, né? E aí, meu pai e as crianças, foi minha mãe, que foi, tudo, direitinho. E graças a Deus, ajudei todos os meus filhos quando eles cresceram, tudo direitinho. Sem um probleminha de nada. Porque graças a Deus, a gente tinha... Trabalhava. Trabalhava. Mas também era trabalhado, hein? Você sempre trabalhou mesmo. É, nego. É? O meu serviço era coisa que rendia mesmo. Rendia. Uhul. Ô, vô. Quando você não tava trabalhando de pedreiro, você tava ganhando dinheiro tocando música. O quê? Quando você não tava trabalhando de pedreiro, você tava ganhando um dinheirinho tocando música. Ô, vô. É. Parava a fazer uma coisa e ia fazer outra. Agora você vê. Hã. Conta. Eu trabalhava. Eu tinha que ensaiar, estudar as músicas. Olha só. Correria. Chegava no sábado. Eu tinha o baile pra tocar. Olha só. E as outras coisas que tinha durante o domingo. Os feriados. Seja lá o que for. Sempre a banda. E é nesses lugares. Tudo, tudo aqui no município. Você era um senhor, uma pessoa muito ocupada. Ocupada. É isso aí. Eu não tinha, eu não tinha forga de nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Ia pescar, ia caçar. Tava sempre trabalhando. Tudo programado, tudo certinho. As vezes eu não podia ir, não podia ir, caçar ou pescar, porque eu tinha que tocar a noite inteira. Eu não ia pescar e nem caçar. Chegava, tocava o baile, tudo direitinho. E vinha pra casa e vinha dormir. Vinha dormir, porque eu precisava descansar, enquanto eu dormia e trabalhar. Olha, Caio. Graças a Deus. Não posso reclamar da minha vida, não, porque o problema é que eu ganhava bem. Você ganhava bem? É, eu ganhava bem, caio. É? Que bom, vô, que bom. Que Deus abençoe. O que você pensa? Pode, fala. O que você está pensando? Tinha músico que vivia da música. Ah, tinha músico que só vivia de música? É. Então, eu tocava todo sábado. É? Todo sábado eu tocava baile. E você está pensando que o dinheiro... Ganhava? Então, tudo quanto é festa que tinha por aí, eu estava tocando. O que dava mais dinheiro, vô? A música ou o pedreiro? Ah, o pedreiro. Ah, o pedreiro. O pedreiro dava mais. O seu dia de pedreiro era um dia meio caro, né? Era. Não era. Não é caro, é que o serviço rendia, né? Acontece que eu trabalhava bastante. Você não ficava enrolando, né? É, não. A coisa era braba mesmo. Coisa braba. Opa! Você punha pra girar o negócio. Então, quer dizer que a gente ganhava, né? E o servente que não pegava muito no trampo, não ia pra frente? Ah, não. Isso daí, eu tenho que trabalhar, porque senão eu caía fora. Ou trabalhava ou trabalhava. Ou trabalhava ou ia embora. Ia pra casa. Os dois, porque eu trabalhava bastante. É. E precisava do material, tudo quanto é coisa aí. Ele tinha que me... Abastecer. Agora eu ia querer uma pessoa que não tinha vontade de trabalhar? Não. E tudo que entrava comigo, já sabia disso. Então, trabalhava. Trabalhava. E aí não me faltava material, não me faltava nada. O meu serviço rendia. E ó, ó. Amém. Numa suposição. Pedreira por aí que ganhava cem real, tava... Tava a diária de cem real, mais ou menos assim. Uma coisa assim. Mas não era real, é cruzeiro. Cruzeiro. Eu ganhava duzentos. O dobro? O dobro. Rapaz. É. Você tinha um valor, então. Se não, eu não podia fazer o que eu fiz e ganhei. Eu não sou cachaceira. É. 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 Ai, menina, tá vermelha, filho. Tá? Nilar e Joyce, então, vermelhão só aqui. A não ser que vocês não façam, eu acho que não. Você não quer moer a boca? Olha, filho. Eu, hein? Ih, você tem... Ele tava sentado aí. E ele com o bração aí. Você não quer moer a boca? Não, mas depois que vocês falam que eu sou uma cachaceira. É? O que que é? Eu não sou cachaceira. O que que é? Ah, tenha dó, pelo amor de Deus. Eu faço com tanto gosto e ela tá... Fica na minha cara me xingando. Ah, não tô te enganando, idiota. Agora eu xinguei. Escuta, você não vai almoçar? Eu não. Vai sim. Tem que tomar remédio. É que você não sabe como é que tá a minha boca. Você não sabe, não sabe. Se eu ficar sem a dentadura, ficar sem até sarar. Hã? Ficar sem a dentadura até sarar. Ai, que eu não como. Quando sarar, tô. Que jeito que eu vou mastigar? Que jeito que eu vou engolir? Se você quer, eu bato tudo no meio. Não tem jeito. Aí você toma um canudinho. Se deixa a dentadura, dói tudo, 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 gente do céu. O que que vai fazer com isso? Não é assim, não. Há quantos dias já que tá com essa boca assim? Eu já falei que a doutora, ela vai atender ele hoje. Se Deus quiser, ainda hoje vai atender ele. Tá bom? Não, meu pai. É só... E tem que ficar sem ela pra sarar. Tá, vó. Mas eu vou levar nela pra ela dar uma olhadinha. Ela dá os conselhos pra ele. Ele não vai escutar a gente, não adianta. Hã? Tá, mas um pouquinho. Eu, hein? Tadinho. Tá querendo por fogo em mim? Tá querendo por fogo pra depois apagar. Uh, bombeiro. Ô, mais uma olhadinha. Eu levo aí? Não, não, não. Levo aí. Vovô, eu vou subir embora. Vai. E eu vou conversar com a doutora. Talvez ela vai atender você hoje. Ah, não. Não, né? Não, não fala nada, não. Não, não fala nada. Deixa ela. Ela não ficou de ver o dia que dava certinho? Tá bom. Então, deixa pra ela. Caramba, eu já falei com ela. Ela falou... Eu não tô bom, Caio. Eu não tô bom, Caio. Tá. Se você soubesse como é que tá isso aqui, você nem queira... Mas a gente vai arrumar, tá bom? Vai ficar bem, tá bom? É. Mas vai cuidar, vô. Tá bom? Fica tranquilo. Tá bom. Beleza? Vai então. Vai se cuidar. Tô indo lá, então. Fica com Deus. Tchau. Vai com Deus. Amém. Tchau, tchau. Ainda hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo, pessoal. A gente vai levar na dentista e vai resolver tudo. Bom, deixa eu ir lá que eu tenho que arrumar o almoço lá, ver o que a minha mãe precisa também. Fala pra ela aí que eu vou almoçar. Olha lá, fala pra ela aí que eu vou almoçar. Olha aí. Olha que legal. Por que que às vezes a gente tá olhando lá no... Naquele coisão que mostra as... Esses treco aí. Vixe Maria, vai saber. Quem vai que sobe da cabeça pra lá? Vai pra lá pra mim sair do sol que tá quente. Não. Na... Na-nu, na-nu, na-nu. 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 Tô bonita. Tô com sono. Não, sabe por quê? Essa parte aqui... Não sei se é aquela ali ou aqui. De vez em quando, ela... Carinha assim, parece que acenderam a luz. É? É. Eu venho olhar, mas não tá... A luz da cena está apagada. Olha isso, ó. Foi pra mudar pro cara aqui que é. Pra quê? É que assim, a gente tem uma luz... A luz interior, sabe? Não, mas... Quando a gente chega, a gente clareia. Não, bem. Mas não é chegando ninguém. Fica tranquila que você tá iluminada. Você tá... O vovô falou assim, você tá eliminada. Vai cá, dá um beijo gostoso. Nossa vozinha gostosa. Dá um beijo aqui, dá um beijo. Deus te abençoe, viu, meu amor? Como é bom ter uma vozinha gostosinha assim. Fofinho. Ó, tem uns... Tem uns negócios lá na sua cabeça aí, viu? Isso. Bom, tchau pessoal. Com Deus, hein?